Olha, não é mais difícil, mas a cada momento o campeonato, ou melhor, os campeonatos, eles vão afunilando, vão buscando uma complexidade um pouco maior. E nós temos que ter consciência que cada partida tem que ter uma tensão grande, até porque você não pode pensar apenas no jogo seguinte, você tem que pensar numa sequência de jogos, e sendo assim, você tentando preparar a melhor equipe possível.